Logo eu, tão baxeiro, baxado, fui te conhecer Por essas bandas não sei como, eu não lembro porquê Xingava os anjos quando todos dormiam Fazendo versos pras estrelas mais tristes Nessas noites que a gente não existe Descava números que não me atendiam Desvairando, desvairado nas minhas crises Eita menina marota, cê brotou na minha vida pra deixá-la mais louca Tropecei no seu pé, cê agarrou na minha roupa Encontrei o meu lugar no seu cantinho da boca Cê combina, eu descombina, o irrefaço combinado Preguiça gostosa, amanhecer do seu lado Cê combina, eu descombina, o irrefaço combinado Preguiça gostosa, eu sei que fiquei Uma hora atrasado comigo Duas horas atrasado com o mundo Completamente baguçado com tudo Completamente baguçado com tudo Uma hora atrasado comigo Duas horas atrasado com o mundo Completamente baguçado com tudo Completamente baguçado com tudo Logo eu, tão baguçero, baguçado, fui te conhecer Por essas bandas não sei como, eu não lembro o porquê Xingava os anjos quando todos dormiam Fazendo versos pras estrelas mais tristes Nessas noites que a gente não existe Descava números que não me atendiam Desvairando, desvairado nas minhas crises Eita menina marota Sempre eu tô na minha vida pra deixá-la mais louca Tropecei no seu pé Cê agarrou na minha roupa Encontrei o meu lugar no seu cantinho da boca E cê combina, eu descombina, o irrefaço combinado Preguiça gostosa, amanhecer do seu lado Cê combina, eu descombina, o irrefaço combinado Preguiça gostosa, eu sei que fiquei Uma hora atrasado comigo Duas horas atrasado com o mundo Completamente baguçado com tudo Uma hora atrasado comigo Duas horas atrasado com o mundo Completamente baguçado com tudo Completamente baguçado com tudo Tchau, tchau. Uma hora atrasado comigo, duas horas atrasado com o mundo Completamente baguçado com tudo Completamente baguçado com tudo Uma hora atrasado comigo, duas horas atrasado com o mundo Completamente baguçado com tudo Completamente baguçado com tudo A CIDADE NO BRASIL